Já estamos de volta com o programa da comunidade. São 12 horas e 2 minutos. Obrigado pela sua companhia. Alô, dona Aurora, não perca a hora. Sei que está reunindo aí toda a família, preparando aquele almoço. Um almoço que hoje, querendo ou não, feriado, terça-feira gorda de carnaval, é como se fosse um domingo, né? As pessoas acordaram hoje. Hoje é domingo, hoje é sábado, não sei. Qual é a decisão que vai tomar, né? Mas não se perca, porque amanhã é quarta-feira e começa tudo de novo aí na sua vida. Depois do meio-dia, a sua vida volta ao normal e para muitas pessoas, Mari, o ano vai começar a partir de amanhã ao meio-dia. É isso mesmo. Olha, por falar em feriado, muita gente tentou aproveitar hoje aí, né, que não tem trabalho, para ir ao centro de Manaus fazer as compras. Mas no centro as lojas não abriram, meu povo, nesta terça-feira. O pessoal precisa descansar também, né? Mas teve gente que ainda foi lá, como conta a repórter Marquise Pereira, na tela do Agora. Mariana, você já tentou andar assim tranquilamente pelas ruas do centro em um dia de semana? Uma terça-feira? Quase impossível, né? Não na terça-feira de carnaval. Alguns lojistas até anunciaram que iam abrir as portas, mas o que a gente viu aqui pelo centro foi o contrário, viu? Quase todas as ruas desertas. Para onde a gente olha aqui, ó, está assim, tranquilo, tem espaço de sobra para estacionar, poucas lojas abriram nesse feriado de carnaval. E a gente até encontrou algumas pessoas que vieram às compras e que deram com a cara na porta, tudo fechado. Olha só aí. Vem ao centro fazer umas compras, mas tudo fechado as lojas. Não tem como comprar nada. Viagem perdida? Viagem perdida. Mas tá bom, mas não passeia. Eu vim fazer as compras hoje com a minha filha e pensava que a maioria das lojas estava aberta até meio dia e não tá. Que pena, né? Mariana, só cinco lojas de departamentos, essas grandes, que abriram aqui no centro da capital. Por isso que a gente vê as ruas assim, ó, desertas. A única animaçãozinha que a gente viu é lá na esquina. Os venezuelanos se vestiram, se fantasiaram e estão fazendo sucesso com a criançada. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquise Pereira. Olha, eu conversava com a Marquise durante o intervalo e ela dizia, Mari, dá até para a gente jogar um futebol lá no centro. Olha, dá para jogar um futebol no Eduardo Ribeiro, colocar uma trave num canto e no outro e jogar uma bola hoje nesse feriado. E eu gosto do centro, né? Ver as ruas, eu gosto muito do centro. Agora é o seguinte, a Marquise foi pedida em casamento. Mas ela já é casada. Mas só que o rapaz falou lá, o vendedor, o dono, enfim, falou assim, a aliança, como é que é? A aliança ela já tem, né? Já tem, né? Mas só que ela é casada, viu? A todos os efeitos, é casada. Não deu para você, né? A gente chama agora a nossa vinheta policial. Na tela do agora. Olha, Emerson, nem quem foge da agitação do carnaval deixa de ser vítima da ação de bandidos. Um jovem foi baleado durante um assalto em um retiro espiritual na M-010. Os assaltantes invadiram o local, surpreenderam um grupo de cerca de 100 pessoas que estava nesse retiro. O repórter Fred Rocha tem as informações na tela, presente. O retiro espiritual fica no quilômetro 58 da M-010. Cerca de 100 pessoas estavam participando de um culto. Acredite, quando foram surpreendidas por bandidos armados e encapuzados. Eles estavam à procura de pertences. Na fuga, levaram vários objetos. E mesmo sem ninguém ter reagido, um dos criminosos atirou contra um jovem. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Delfino Aziz, na zona norte da capital, e depois transferido aqui para o pronto-socorro, 28 de agosto. O estado de saúde dele é estável. Por enquanto, ninguém foi preso. Nesse período, Mariana e telespectador, nesse período de carnaval, um feriado mais prolongado, as igrejas evangélicas e católicas se reúnem e fazem esses retiros, retiros espirituais. Existem os encontros com Deus também. E, nesse caso, é um retiro de carnaval. E, com certeza, aí... É para orações, né? Não é para brincar, não é para beber, não é para cair na folia. É para rezar, é para orar, é um encontro espiritual, né? É. E 100 pessoas estavam reunidas ali, estavam... E tem um detalhe também. Todos esses retiros têm os guardiões, né? Que ficam sem seguranças, que ficam guardando o local para situações como essa. Talvez, aí, viram a facilidade, né? Para entrar, para fazer aí o assalto, né? E aconteceu o que aconteceu nessa situação dessa história. É muito complicado, né, Emerson? Infelizmente, olha só, gente. Uma criança de 12 anos e dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram apreendidos na Avenida das Flores quando se preparavam para assaltar. É isso mesmo. Assaltaram algumas pessoas que estavam ali na via. Com eles, a polícia encontrou duas armas de brinquedo e uma faca. Os três foram encaminhados à delegacia especializada em atos infracionais. Crianças no crime, Emerson? Crianças no crime. É 12, 16 e 15. 15 anos. É isso, 12, 16 e 15 anos. Olha o do meio aí, eu acredito que seja o que tenha 12 anos. Por exemplo, uma arma dessa aí. Ah, mas é uma arma de brinquedo, né? É uma imitação, uma arma fake, meu amigo. Você vê uma arma dessa aí, não vou pensar duas vezes em ser uma arma original. Olha o tamanho desse garotinho do meio aqui, olha, Emerson. Uma criança dessa que deveria estar na escola, que deveria estar nesse feriado com a família, né? E foi tentar praticar um assalto. É, e aí, imitação de uma pistola isso, né? Tem uma imitação de uma pistola, uma faca também foi apreendida com eles. Agora, gente, é o seguinte. A pessoa fica perguntando. Ah, mas crianças envolvidas com crime. Tá. Então isso começa lá atrás. Sabe como é que começa? Você que é pai, você que é mãe. Quando o seu filho chega da escola, né? Com algo que não lhe pertence, que não é dele. Os pais têm que estar muito atentos. Muito atentos. Ah, eu encontrei dinheiro. Eu soube uma história de uma criança de 13 anos que sempre chegava em casa com dinheiro, Mari. Ah, hoje eu achei 100 reais. Hoje eu achei 50 reais. Que sorte é essa, gente? Porque eu não tenho. Você tem essa sorte? Eu não tenho essa sorte. Dinheiro só trabalhando mesmo, meu filho. E os pais são os principais responsáveis por isso aí. É educação. Veja o que o seu filho tá fazendo. Se o seu filho tá trazendo algo que não lhe pertence, que não é, que você sabe. Você sabe. Você que é pai, você sabe. Que não é dele, manda devolver. Vai procurar saber. Ah, mas coisa de criança. Não é coisa de criança. Tem sempre essa história. Coisa de criança. Tem 10 anos. Tem esse mal costume. Mal costume que vai dar nisso aí, ó. Mal costume que é a vontade de ganhar dinheiro fácil. A vontade, né, de andar todo becado, com tênis novo, essas coisas todas. Mas como? Trabalhando? Não. Fazendo esse tipo de coisa. Eu desde 7 anos de idade, Mari, trabalhei. Desde 7 anos de idade. E tenho honra por isso. Vendi a picolé na rua. Honra por isso. Hoje tem essas leis, né? Essas situações todas aí. Mas eu tive honra. Porque eu queria dinheiro. Tinha que trabalhar. Prestar atenção e repreender. E olha, nessa segunda-feira, o sobrinho do narcotraficante, João Branco, foi assassinado no Cidade de Deus. Quem acompanha o caso é o repórter Bruno Fonseca, que está na tela do Agora. É isso mesmo, Mariana Francisco Adelândio Carioca, vulgo Nenê, foi assassinado dentro deste salão de beleza. O luto aqui é por ele. Segundo a polícia, dois homens em uma moto chegaram aqui em frente a esse salão. Eles entraram e efetuaram quatro disparos contra Nenê. De acordo com moradores que não quiseram gravar entrevista, Nenê era um dos principais traficantes aqui do bairro da Cidade de Deus. O que se sabe é que ele veio cortar o cabelo quando tudo aconteceu. Aqui na rua está todo mundo simplesmente assustado com o caso. E de acordo com a polícia, Nenê morava aqui próximo e a polícia ainda não tem nenhuma pista sobre os assassinos nem a motivação para a morte. Nenê era natural do município de Eirunepé, a mesma cidade do tio dele, o narcotraficante João Pinto Carioca, que foi preso no dia 25 de fevereiro de 2016 em Pacaraima, em Roraima, quando ele tentava sair da Venezuela e entrar no território brasileiro usando documentos falsos. João Branco é apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico de drogas aqui do estado. Ele pertencia a uma facção criminosa e esse é mais um caso que aconteceu aqui de morte na cidade e a polícia, juntamente com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, investiga a morte de Nenê. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno. Olha, e tem essa questão de, eu sempre falo essa frase e a lei da vida, né? Com o ferro fere, com o ferro será ferido. É a droga que leva à morte, né, Emerson? Justamente. Olha, Mariana, aumenta essa sirene aí, Ricardinho. Olha, a polícia investiga um assassinato de um homem no Distrito Industrial da Zona Leste, Distrito Industrial 2 da Zona Leste de Manaus. Pelo menos, presta atenção. Pelo menos, ele foi morto com pelo menos 27 tiros. É isso mesmo que você ouviu, telespectador? 27 tiros, aproximadamente. Ainda foi amordaçado? Tinha fita na boca, né, nos pés? Enfim, quem traz essas informações é o Bruno Fonseca agora, na tela do agora. É isso mesmo, Emerson. O caso aconteceu aqui na Palmeira do Miriti, no Distrito 2, Zona Leste de Manaus. Um homem de nome ainda não identificado foi executado com pelo menos 27 tiros e a maioria acertou a cabeça. A gente pode ver aqui as marcas de sangue, inclusive parte do cérebro da vítima ainda está aqui. Aqui, pela redondeza, ninguém fala sobre o assunto. Ninguém viu, ninguém sabe de nada. Mas a polícia nos informou que, por volta da meia-noite e meia, moradores ouviram alguns disparos de arma de fogo. Foi aí que eles viram aqui nas proximidades e informaram a polícia que um carro siena deixou a vítima aqui nesse local. A cor ainda é investigada e a vítima, Emerson, ela estava com as mãos e os pés amarrados e também estava amordaçada. A vítima tinha tatuagens pelo corpo e também estava com as unhas pintadas de branco. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso e chegar aí na autoria do assassinato deste homem. Bruno Fonseca, para o programa agora. Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Agora tem um detalhe, Mari. Geralmente, esse tipo de execuções é para mandar recado, viu? Alguma coisa deve ter acontecido, ou abriu a boca demais, ou denunciou alguém. Normalmente, pessoas envolvidas com a criminalidade, com o tráfico de drogas. É o que a gente sempre fala aqui no programa da comunidade. É a droga que mata, que mata não só a pessoa, mata a família da pessoa, mata quem gosta da pessoa, quem convive com a pessoa. Que mundo de cão é esse, né? É, com requinte de crueldades, né? Verdade. E 27, 27 tiros, aproximadamente 27 tiros. Uma execução já planejada, com certeza. Esse é para não voltar mais, né? Esse aí cantou para subir. Esse aí já cantou para subir. Normalmente, exatamente com essa questão do tráfico, né? A gente mostrou agora há pouco a questão do sobrinho do João Branco, também envolvido possivelmente com a criminalidade, com o tráfico de drogas, né? A gente falava agora daquelas crianças que foram presas também, não é, Emerson? Para os pais estarem de olho. Fiquem de olho com seus filhos em relação a drogas. Drogas que são oferecidas para as crianças na porta das escolas, nas portas das escolas, nas ruas, não é? É muito complicado. Olha, e essa execução aí aconteceu entre os bairros Nova Vitória e também ali o Puraco Equara, né? Aconteceu ali no Distrito 2, aqui na cidade de Manaus. Mudando de assunto, Mari. Sim, agora tem coisa boa, né? Por favor. Justamente. Quem está comigo? Ele? O Henrique Etto? É, o famoso? É, o Valfran. Olha, o Valfran já trabalhou comigo há muito tempo, né? Eu era bem pequenininho, viu? Eu era bem criança. Está chamando o Valfran de velho, hein, Emerson? Agora, olha aí, ó. O homem começou comigo e está onde? Ele está onde? Olha aí, ó. Vocês se conhecem de outros carnavais, né? Sim, sim. A Kiusy está dizendo ali atrás no estúdio. Olha, Mari, eles se conhecem de outros carnavais. Quando começou a trabalhar com, né, com filmagem, eu era criança, viu? Que brincaram até de casinha, os dois. Não, de casinha jamais, né? Nunca isso. Cadê? Cadê? Mostra aí, ó. Patrão. O patrão e o sete aí, ó. Aí sim, papai. Olha aí o patrão. Patrão aí, Silvio Santos. Chegou a hora, chega. Para onde será que esse kit maravilhoso lá da Três Elefantes vai, hein? Para mim? Não diga alô, você sabe, né? Não diga alô. Diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Porque agora chegou a hora do Agora Premiado no ar. Quem será que vai ganhar? A ligação vem diretamente do bairro do Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Alô? Importadora Três Elefantes. O novo conceito em maquiagem. Palmas para ela, Ricardinho. Com quem eu falo, querida? Quem fala aí do outro lado? Rafaela. Rafaela. Rafaela CT. Você é casada, solteira? Casada. Quantos filhos? Quatro. Quatro filhos. Olha aí, Mari. Crescer e multiplicar, né? Ah, sim. Parecidíssima com uma pessoa que nós conhecemos aqui na TV, né? Que tem quatro indo para o quinto e no sexto no pensamento. Minha amiga, é o seguinte, quer mandar beijo para quem? Para eles. Então, aqui é a Rafaela, né? Está viajando. E a Raela e o Raela e o Raela estão aqui assistindo. Está certo. Um beijo. Muito obrigado pela companhia. Agora, pergunta que não quer calar, minha amiga. O que você está preparando de almoço ou já almoçou? Macarronada. Que delícia, hein? Que delícia, que maravilha, né? Ai, que delícia. Minha querida, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Fale com a nossa produção aí. Não desliga, fale com a nossa produção e quero agradecer você que está ligando e participando a semana inteira de todas as promoções aqui do programa da Comunidade. Mari? É, Emerson, olha agora, eu vou falar de carnaval, mas de uma festa bem diferente, viu, gente? A Marquise Pereira, ela está em tudo que é tipo de carnaval. Ela vai para a escola de samba, ela vai para a apuração agora, sabe para onde ela foi, meu povo? Para onde? Para uma folia feita especialmente para os animais, meu filho. É isso mesmo, eu estou louca para ver essa festa. E mostra para a gente a Marquise Pereira. As fantasias são escolhidas pelos donos e elas acabam revelando um pouco da personalidade de cada um. Tem uns mais agitados, outros tão calminhos, mas tão calminhos que fica facinho fazer a foto. Porque tem que ser espontâneo, o cachorro é igual criança, tem que ser espontâneo, tem que trabalhar na hora, no momento, tem que fazer quando eles quiserem e não quando a gente quer. É o momento deles. É, já é o terceiro ano que a gente faz o bloquinho do City Pet e a gente vê que eles adoram, eles se divertem, os donos mais ainda, né, porque tem esse registro desse momento depois, né, e é uma folia para todo mundo. E quem disse que ele também não cai na folia? Não é, pensa que é só para os seres humanos, né, viu, todo mundo fantasiado. Marquise. Olha, Marquise, está em todos os carnavais, Marquise. Todos os carnavais, é. A rainha da comunicação dos carnavais. Pronto. Pronto. É, tá certo, muito legal, gostei do carnaval pet, gostou? Gostei, gostei. E tem mais, né, tem pessoas que tratam os seus animais, né, como da família, né, dá todo carinho, dá toda atenção. Eu, principalmente, tenho dois, não tenho filhos, mas eu tenho dois filhinhos que são de pelo. Leva para o carnaval ano que vem, já perdeu esse ano. Pois é, já vou preparar, né. A gente vai falar de esporte agora, vamos mostrar os dez meninos amazonenses que vão passar um ano em Ouro Branco, lá em Minas Gerais, para disputar campeonatos de futebol. A expectativa, com certeza, é muito boa, é o começo de um sonho para esse jogador. Atentos ao comando do treinador. Ritmos intensos, ações rápidas e entrosamento entre equipe. É, só de olhar já dá para perceber o tamanho da garra desses meninos. Ao todo, são dez jogadores com idades entre 14 e 20 anos, que agora vão ter a oportunidade de mostrar o talento no futebol no sudeste do país. O Saimo, por exemplo, tem 14 anos. Desde nove, começou a alimentar o sonho de ser um grande jogador. E adivinha de quem vem o maior incentivo? É um sonho de qualquer um, né, principalmente do pai. O pai, graças a Deus, eu estou muito feliz com isso aí, que teve muitas oportunidades, outras escolinhas aí, entendeu? Eu estou muito feliz por uma contratação dessa aí, né? Então, eu quero mostrar meu futebol lá e vou esperar uma oportunidade, né, quando chegar. O Marcos Vitor e o Gustavo também estão em busca de realização nos gramados. Eles também começaram no futebol há cerca de seis anos. Eu espero fazer um ótimo campeonato e, se Deus quiser, a gente seja campeão. O futebol representa tudo na minha vida, pode ser meu futuro, posso dar tudo que meus pais estão investindo em mim, né? Eu posso devolver com o futebol para eles. Os dois também fazem parte dos jogadores escolhidos por um time mineiro que o treinador Marcelo representa. O Betis, ele está recrutando a área Brasil, então região norte, eu estou levando dez atletas hoje para compor o elenco. Eu estou acompanhando essa turminha, já está com um bom tempo, já está com uns dois anos, tá? E a gente vem se preparando para eles não ficarem parados, para eles ficarem jogando campeonatos paralelos. Eu vim preparando eles aqui com rendimento, trabalhinho de força, resistência, para chegar lá no bom condicionamento físico. Esses jogadores vão ficar um ano em Ouro Branco, em Minas Gerais. Mas o time Betis, que eles vão vestir a camisa, já verificou tudo, escola, alojamento, alimentação e até mesmo equipes médicas. Tudo isso só para essa garotada mostrar resultados nos campeonatos. Hoje, na verdade, não estou mandando bons atletas, estou mandando diferenciados, tá? Eles vão jogar o campeonato mineiro, vão jogar o EMEF, Taça BH, Copão BH e os de região. Na verdade, eles vão jogar até o final do ano em todos os sete campeonatos. Os amazonenses embarcam dia 28 deste mês e a primeira competição deles em Minas Gerais é dia 14 de abril. Parabéns, é isso mesmo e sucesso a todos, que Deus abençoe esse grupo. Com certeza. Mari, muito obrigado hoje. Obrigada também, amanhã tem na minha casa agora, um ótimo carnaval para todo mundo. E a terceira volta aqui no estúdio, tenham todos um excelente dia. Beijo, tchau. Beijo, gente, feliz carnaval. Beijo, tchau. Beijo, tchau.